Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, pra quem não conhece aqui, estamos diante aí de duas Colossos da Estrela, brinquedo da década de 80, né? Seu prus marmanjos hoje estão tudo com seus 40 anos, né? E isso aqui foi um dos primeiros, vamos falar um dos primeiros carrinhos de controle remoto a chegar no Brasil com uma qualidade legal, né? Hoje o original é meio assim, vamos falar assim, é vintage, é aquele negócio meio que lembra tipo lembrança de infância, né? Originalzinha, mas assim eu já prefiro, eu tenho uma original mas eu prefiro ela hoje convertida, eu tenho essas duas aqui na verdade, eu tenho quatro na verdade, né? Vou até mostrar, elas estão aqui atrás, ó ó Essa aqui, ganhei do meu pai, essa aqui é do meu irmão, na verdade ele ganhou do meu pai, mas é minha Essa aqui, eu tenho essa aqui, mas essa aqui é só carroceria Eu tenho essa aqui, que é aquela alongada, tá à venda, e eu tenho esse boni shaker aqui, ó Que está à venda também, tá? Isso aqui é raridade, isso aqui vale... Isso aqui é negociado em barra de ouro Mas enfim Hoje vamos falar disso daqui O que eu tô fazendo ela? Vão ser duas Colossos Bem diferente aí, não sei A princípio vão ser baixinhas também, eu vou rebaixar essas Colossos Vou fazer todo o sistema de iluminação, de rádio Aqui eu já tampei os furos, elas não vão ter mais as luzinhas de capota Alto relevo Já cortei aqui pra fazer lanterna, vou fazer os buckets dela tudo sob medida Na minha 3D E é isso, então Tô fazendo... Aqui vai iniciar os dois projetinhos correndo junto, né? Essa aqui já é rebaixada, pra quem não percebeu Olha a altura do para-choque dessa pra essa, né? Na verdade ela até baixa mais, é porque ela tá pegando aqui, ó Então tem que recortar ainda, tem que ver o que eu vou fazer aqui Tem que recortar mais coisa, ó Porque aqui, ó, tem um dedo, tá vendo? Aqui não entra um dedo, ó, aqui tem um dedo Então eu vou ter que provavelmente tirar a tampa Fazer bastante coisa aí E é isso Aí, projetos que eu tenho pra ela, né? Vou deixar elas de lado aqui Vou ficar só com a carroceria da vermelha Ó, eu tenho um joguinho de roda Eu vou provavelmente querer colocar essas rodas nesse carro Então vai ficar tipo meio que assim, né? Vamos imaginar Com uma mão só é difícil, mas Deixa eu pegar uma caixinha aqui pra eu apoiar Algo desse tipo Sabe? Ainda não sei se a roda vai ficar pra dentro do para-lama Pra fora do para-lama O que que eu vou fazer Mas vai ser nesse nível aqui o carro Não sei como que eu vou fazer pra chegar nisso Eu vou ter que mexer muita coisa nessa carroceria Ou eu talvez desenho uma carroceria pra ela também E essa roda, ela tá muito preta aqui Outra coisa também, né? Que eu gosto muito dessas rodas Tanto que eu tenho É por umas BBS Também aqui, ó Vamos lá Deixa eu beber Essa é do meu Opa Essa é atrás Porque essa aqui O offset dela tem mais borda Essa vai ser na frente Fazer algo desse tipo Tá vendo? Fica bem bonita Bem legal E vai ser isso aqui O nível desses carros vai ser isso aqui, ó Mas não tão rebaixado assim Vai ser assim É porque tá caindo aqui Um carro eu pretendo chegar nesse nível assim mais ou menos Então tenho meus joguinhos de roda aqui E o outro É isso aqui, ó Eu tenho esse chassi Que às vezes eu falo Eu compro as coisas sem precisar Esse chassi eu comprei não sei quanto Mas comprei Fui buscar tudo E ele é um chassi relativamente largo Parece um chassizinho de kart Isso aqui tinha uma BMW M1 E os pneus Eu comprei esse chassi exatamente só por conta das rodas Ó Tá vendo, ó Potenza Aqui, ó Bridgestone Tá vendo? Bridgestone É que tem as medidas, ó 320, 35, 20 Aro 20 Então O que eu tô pensando aqui? Fazer algo desse tipo aqui, ó Só que não bate entre eixo, lógico A princípio Deixa eu entortar essa anteninha Que eu não... Para de... Que... Vai, tá bom Não tem problema não A princípio O chassi ele é bem largo, ó Tá vendo? Ficaria nesse nível As rodas bem pra fora Eu não curto, né? Então Vou ter que... Eu quero um carro Tipo mais ou menos Nessa pegadinha assim, ó Tá vendo? Tipo assim, ó Ó Assim, ó Uma merrequinha pra fora Uma assim Beleza Mas totalmente assim pra fora Hum... Cara Fica feio? Não Não fica feio Mas não é minha praia Eu gosto assim, ó Assim, tá vendo? Assim, assim, ó Acho bacaninha Isso pra uma picape Pra um carro Eu gosto que fique dentro da caixa Aí eu vou ter que Ver como que eu vou fazer Vou ter que ver como que eu tiro Essas rodas desse chassi É... Eu vou ter que ver Se eu vou usar esse chassi Se eu vou... Ele é todo parafusado Se eu vou recortar Desmontar Não sei Pode ser que só use a roda E monte um chassi pra ela Eu faço um chassi Alguma coisa Ou eu ponho essas rodas Aqui também Não sei Vou descobrir Se eu conseguir Ter uma ideia aí Eu vou tentar fazer As minhas colossus rebaixadas, né? E aqui também A mesma coisa Se eu tiver que fazer Eu vou ter que diminuir A caixa de transmissão aqui Normal Eu vou ter que colocar As rodas bem próximas aqui Diminuir o eixo Cortar o eixo Reparafusar Refazer tudo Entendeu? Aí o carro vai caber Perfeitamente assim Sabe, ó Vai ficar legal Deixa eu cortar a ponta cabeça Porque eu acho que eu consigo Dar um visual melhor Tá vendo? O carro vai ficar tipo Assim, ó Aqui Assim, ó Fica legal As rodinhas casam Bem com ela Tá vendo? E é isso Vamos ver Vamos ver O que eu vou fazer Com essas coisas Mas Vem projetinho novo aí Vem projetinho novo aí O mini Eu tô esperando O retrovisor Vou refazer o retrovisor Não, vou repintar ele Eu pintei o retrovisor do mini Só que eu pintei com Com spray E Não tá do meu agrado Não, não ficou feio Aqui ficou feio Mas vai espelho aqui no meio, tá? Mas, tipo Não tá com tanto brilho E aí eu vou tentar Vou refazer aqueles Retrovisores O mini já tá pronto Pegasus Tô esperando peça A Ferrari ali Essa aqui, ó Essa Ferrari já tá Chegou a peça dela Essa semana Então eu vou começar Continuar ela Pra finalizar ela Aí nisso Já tô entrando Com esses dois projetos É o tal negócio Vai faltando peça pra uns Vai chegando peça pra outros Então A partir de agora Eu vou finalizar o mini Já tá finalizado Eu vou finalizar A Ferrari Esperar chegar a peça Pro Pegasus E devagarzinho A gente vai chegando Então é isso Espero que gostem Eu acho que vai ficar Um projetinho legalzinho Mais ou menos assim, ó Acho que vai ficar bacana Coisas diferentes, né? Colossus Original Tem um monte aí no mercado Meu negócio é É a arte da customização Beleza, pessoal? E é isso Quem curtiu aí Já deixa o like Se inscreva Ativem o sininho Compartilhem E bora pro próximo projeto Valeu Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.